Música Nós nos encontramos hoje para o 28º domingo do Tempo Comum. E o cenário do Evangelho é bem típico de Jesus nessa segunda metade da narrativa. Diz assim que Jesus estava andando pelo caminho. A gente encontrou Jesus muitas vezes na casa, casa do Pedro, na sinagoga, no templo. Mas no caminho ele encontrou cego, encontrou deprôs, encontrou gente faminta, tudo correndo atrás dele, gente doente. E agora no caminho é diferente. Tem um rapaz que vem correndo atrás de Jesus. E não só ele corre, mas ele passa na frente de Jesus e se ajoelha na frente de Jesus. E começa dizendo, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus já deu uma corrigida nele. Bom, bom, bom mesmo, bom é só Deus. E se você quer alcançar a vida, Jesus repete um pouco o que está lá no Deuteronômio. Ele diz, olha, segue os mandamentos. E ele resolve até falar quais. A gente pensa assim, ele vai começar com Deus. Não, ele começa. Não matará. A gente está vivendo um tempo onde esse mandamento é atropelado de tudo quanto é jeito. Eu falei atropelado? Aqui no Brasil, de acidente de carro, atropelamento e tudo, morre umas 50 mil pessoas por ano. Um absurdo, absurdo. A guerra do Vietnã, que demorou 15 anos, morreram 50 mil americanos. Claro, mataram um milhão e meio de vietnamitas. Então Jesus diz a vida. Primeiro mandamento, não matarás. Aí ele diz, bom, eu desejo a mulher do próximo. Ele fala, não roubarás. Mas não roubarás não vem no primeiro lugar. A nossa sociedade hoje, a toda segurança, para tudo quanto é lado. Quer dizer, as pessoas têm muito, outros não têm nada. E quem tem muito, tem mais de um milhão e meio de seguranças privadas no Brasil. Quer dizer, isso é privado também. Tem segurança quem paga. Então as pessoas dizem, não prejudica ninguém. Então esse, né, Jesus lembra seis mandamentos. E dentro também honrar pai e mãe que andam meio esquecidos de algumas pessoas. Aí o jovem, todo lampeiro, diz, não, mas eu desde a juventude eu sigo tudo isso. Aí Jesus olhou para ele com amor dos evangelhos, com ternura. Ele falou, puxa vida, né, porque tem um rapaz que quer mais do que isso. Porque ele disse, ah, bom, se você quer ser perfeito, vai, vem de tudo que você tem, dá para os pobres e vem que segue. E confusão. Ele que chegou todo alegre, lampeiro, contando vantagem, o rapaz virou, nem falou mais nada. Muito triste. Então, aquela ansiedade de querer fazer, né, muito, agora ele muito triste, porque ele tinha muitos bens, né. E aí Jesus comenta, né, como é difícil para quem tem muitos bens, quem é rico, de entrar no reino do céu. E os discípulos ficaram admirados. E Jesus repetiu e falou, ó, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, que tinha assim nas ruas, porque o camelo tinha que abaixar muito para passar, do que o rico entrar no reino do céu. Aí eles ficaram muito espantados. Falou, ó, então ninguém, ninguém vai se salvar. E Jesus diz, olha, para Deus nada é impossível. Maria também ficou muito espantada, que a prima dela, que era velha, que já não tinha as regras, que de repente ela vai ser mãe, o anjo só diz isso, para Deus nada é impossível. Mas aí os discípulos querem saber, e nós que largamos tudo pelo Senhor? E aí Jesus diz, olha, quem largou por causa de mim? Largou a casa, largou o irmão, largou a irmã, largou o pai, largou o campo, e esse daí vai ganhar cem vezes mais. Os discípulos estão preocupados, nós largamos, mas estamos querendo saber o que a gente vai ganhar. Jesus cem vezes mais, com perseguições, com perseguições. Esse pedaço é o que eles esqueceram. Então esse é o convite para cada um de nós. Será que tem coisa que tomou o nosso coração? A riqueza é uma delas. Mas também o poder, outras coisas. Que a gente tenha coração vivo para entrar no seguimento de Jesus, e aí sim ganhar a plenitude da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.